A razão de amar é simples, um e um são dois. Eu te amo, mas eu te quero é igual a dou um jeito de ficar contigo, dou um jeito de andar do seu lado, de dividir tempo, cheiro, edredom, banheiro e melancia. A razão dos amantes não calcula-se no papel, na ponta do lápis, e sim no viver, sim no sentir. O amor existe no calor da iminência, do arredor, do tato e do contato. A frieza do resto, embora lembre um pouco o amor, na real é qualquer bobagem.